Bem, vamos, então, iniciar o nosso momento de Kardec e pedimos aos nossos amigos espirituais e ao Mestre Jesus, a fim de que todos nós estejamos em paz, para podermos melhor compreender a lição dessa tarde e noite. É, portanto, Mestre, amado em teu nome e, sob a tua luz e a tua misericórdia, que damos por iniciado o nosso encontro ordinário dessa tarde. Que a tua paz e orgulha, que a tua misericórdia possa enocear a nossa atividade, o nosso momento. Paz, vergonha e amor em nós. Bem, vamos, então, passar para a Lia, que vai, então, começar a falar sobre a cromoterapia. Forçámos-la com atenção e a paz. Obrigada. Boa noite, boa tarde ainda a todas as pessoas aqui presentes, encarnadas e encarnadas, rogando ao Cristo amado que nos conceda a tua presença, que nos abrace, nos soporte, nos estimule em si, sempre e sempre. Obrigada. 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 faz parte presença nas terças-feiras e no sábado, faz parte do culto evangélico aqui e em casa, faz parte dos parques que quem está em atendimento recebe na cronografia, faz parte do GV, que é o grupo de verbalização que acontece após o culto, e o atendimento espiritual, em que a gente, ao mesmo tempo que o GV está acontecendo, nós ouvindo os encarnados, nós estamos na reunião da étnica ouvindo os desencarnados que porventura estejam ligados a esses desencarnados. Então faz parte do nosso pacote, que a gente chama de pacote, por vezes alguém faz entrevista e vai para o atendimento de sábado, que é a vibração de cura distância para quem tem problema físico. E quando possível, essa pessoa também faz parte da cronoterapia, porque então ela faz a vibração de sábado e ela também faz parte da cronoterapia. E por vezes a pessoa não está no atendimento médio único porque realmente não foi comprovado, detectado nenhuma ligação espiritual específica, como eu digo, obstinada, certo? Mas a pessoa precisa ir para o grupo de verbalização, até porque ela tem alguma questão, algum distúrbio, algum desequilíbrio, alguma eternidade, que precisa ser equilibrada. Então a cronoterapia entra aí como um equilibrador de energias. E vamos ver como é que isso se dá. Pode passar. Agora, nós entendemos, isso é uma fala de venenores, certo? Olha, vocês estão aqui vivenciando um impacto, certo? Foi a primeira vez que viu a operação toda esta fraternalha. Então está parindo, certo? A nossa palestra, a nossa transcrição, tá? Então as cores irão ajudar. Se eles tivessem um centro obstétrico, provavelmente nós estaríamos ali com uma cor azul para acalmar, certo? Quem sabe uma cor amarela para dar energia, a mãe para ela fazer corta, certo? E uma corzinha verde para regenerar tudo, porque depois de tudo, só um verde para nos regenerar. Eu já estou de laranja, tá, tá ali, eu estou sempre com norma de laranja, tá, tá ali, verde, certo? E a gente vai, assim, acalmando o ambiente e ele vem de azul, tudo para ele ficar mais fácil, tá? Então, René Nunes, ele fala aqui, entendemos que o conhecimento é uma conquista gradual que defenderá essencialmente do interesse e do esforço individual de cada pessoa e que dedica em benefício do seu próprio conhecimento. Então, o nosso conhecimento vai defender o nosso esforço para ele. É que a gente está conseguindo passar isso, ok? Continue. Tá? Eu vou continuar, com certeza. Então, o próximo slide aqui, que quem está nos... Nesse momento aqui... Você pode perder esse confortável e botar aqui, você vai... Tá na frente, tá? Eu posso. Mas aqui não está passando, porque ele está compartilhando, não vai nem no som. Agora. Então, tem que ver? Eu vou perder esse confortável e botar aqui, você vai... Pronto. Esse é o próximo, você quer? Quando o parto natural não funciona, é de gênero, então eu estou mostrando essas bocaduras. Aí, eu já pariu, um... Certo? Bota ele pra cá, pro meu lado, simples. Bota ele pra cá. Bota ele pra cá. Aí, a gente entrega pra enfermeira, o primeiro, pra que ela possa ir aspirando, certo? Aspirando o neném e tal, direitinho. E aí, agora a gente vai no parto do segundo. É sempre assim. Quem nunca pariu, gente, não sabe o que é. Dentro de uma sala, com um médico querendo botar uma coisa, a enfermeira outra. É uma parafernália, não sei como é que a gente vê o... Eu pari. Certo? Então, Zé já pariu. Eu posso passar aqui também? Tá, me dá pra passar aqui? Tá. Tá, tá. Então, você para aí, eu já passo aqui. Então, o que nós temos aí são livros da cromoterapia. A gente utiliza esses livros, que são os livros de Renan Lunes. Quem é Renan Lunes? Renan Lunes é um pesquisador do centro de cromoterapia, do centro espírita de cromoterapia, Irmã Maria Lunes, que é de Bralília. E lá ele fez todas as suas pesquisas. E como ele é voltado, essas pesquisas, para o meio também espírita, que é o nosso meio, então é isso que a gente utiliza. Tá? Então, vamos apreciar um tanto a natureza. Eu adoraria estar dando, conversando com vocês sobre cromoterapia em meio à natureza. Então, eu vou pedir que vocês utilizem a imaginação de vocês para imaginarem qual o lugar da natureza que vocês mais gostam de estar. E com certeza, nesse lugar vai ter muita coisa. Então, coisa alguma na natureza é feita à toa, a desfeita de eu não gostar de baratas e de aranhas. Mas nada é feita à toa, certo? As criações e suas características, elas foram pensadas, elas foram planejadas, executadas, são princípios, inclusive essa nova forma. Quem não sabe disso vai estudar também da luz, certo? Para ouvir que Irmã não fala sobre isso aqui. O belo e suas formas originais, eles trazem consigo um efeito terapêutico. Então, um ambiente harmônico em termos de flores e formas, traz para a gente um bem-estar de um ambiente completamente bagunçado. Quem nunca primeiro precisou arrumar a sua mesa de trabalho para, então, trabalhar? Se a gente achar que a vida está muito bagunçada, vai lá no guarda-roupa, dá uma arrumada no guarda-roupa, certo? Enquanto a gente está arrumando o inferno, o inferno também se arruma, né? E nesse belo, Deus colocou outras flores. Em tudo ao nosso redor, tem um matiz. Se o nosso olho alcança, que a nossa linguagem é muito pobre para falar, mas a gente chama de azul, só para falar, tem uma pesquisa que descobriu. 111 matizes diferentes de azul. Porque o azul que eu olho aqui, se eu perguntar para vocês aqui, cada um vai dizer que está vendo um olho diferente. E dentro do laranja, né? Então, a gente tem várias cores que a gente atribui. Cores, atribui palavras, atribui nomes. E quando a gente não tem nome, a gente associa. Corro de abóbora, tá? Então, corro de abacate. E quando a gente não tem o que falar, a gente fala coisas do tipo corro de burro na carreira. Quem é, pelo amor de Deus, que sabe o que é isso. Corro de burro quando chove. Então, corro de Deus, a gente utiliza isso, tá? E utiliza, inclusive, no nosso dia a dia isso, de dizer que eu estou verde de fome, eu estou azul de cansato, eu estou roxo de raiva. E todo mundo entende. Quando a gente fala, eu estou amarelo. Ivan marcou comigo a conversa e amarelou. Todo mundo aqui sabe o que é, não sabe? O que foi que aconteceu com o Ivan? Não foi, tá vendo? A gente utiliza isso no nosso dia a dia. E a gente não inicia a perfeita, tá? Com todas essas lembranças ativadas, e lembrem aqui do que na natureza vocês gostam, a gente pode pegar uma frase de René, que ele diz, a cura pela cor talvez tenha sido o primeiro tipo de terapia empregada pelo homem. Pois o método doado pela própria natureza e o recurso natural para conservar o nosso equilíbrio e a nossa harmonia, para conservar o nosso organismo em equilíbrio e harmonia. Então, quem já não experimentou o bem-estar de estar num bosta? Entrou no Jardim Botânico, aqui em Salvador, recentemente ele descobriu que tem um Jardim Botânico, ali perto, porque está com o Rafael. Entrou numa mata, entrou numa floresta, pisou num gramado e não se sentiu restaurado. Por quê? Porque o verde, a cor central do arco-íris, é a cor do equilíbrio, é a cor do antissexioso, é a cor regeneradora, é a cor principal da nossa natureza. E quantas vezes, com o pensamento agoniado, a gente não olhou para o céu, não firmou o olho no azul e não entrou em prece e se sentiu bem. Azul é tranquilizador, é calmante, analgésico, absorvente, reagificador de energias. Por que será que Deus fez o nosso país, o nosso planeta, principalmente com verde e azul? Azul na boba da celeste, ou seja, a gente é coberto por um manto azul, certo? E o verde como base, o regenerador. Por que será isso? Se a gente quiser dormir melhor, a gente pode colocar uma luz azul no quarto. No entanto, se a gente for mais para melancólico, mais ensinismado, como eu, é melhor para a gente botar uma luz. E com o dia, a gente tem o sol e o sol é vida e vida em abundância. Então, o amarelo do sol é um amarelo positivo, revitalizador, por isso que a gente tem, inclusive, como orientação médica, tomar banho de sol. Regenerador, revitalizador, desintegrador de cálculos, de condensação de enfermissas. Então, a equipe espiritual, a cronoterapia, vai aplicar amarelo para justamente ao quebrar condensações. É estimulante, então, amarelo no frontal estimula pensamentos, é fortalecedor de músculos e de óculos. Alguém que passa despertebido no estilo amarelão, nem a amarela tem o estilo laranjão assim para ser despertebida. Os sóis humanos, os santos, já prestaram atenção que eles têm uma auréola aqui, certo? Na igreja católica, que tem imagens, tem até um profundo de carrinho com o profundo aqui em cima, né? Mas, quando a gente também vê as imagens pintadas, a gente tem uma auréola. O amarelo é a cor espiritual que fala sobre a condição daquele indivíduo. Tá? Pronto. Quando o sol se põe, ele fica rumo da cor de sangue rosa e o sangue vermelho. É a cor energética ativadora, capitalizadora, vitalizadora. E assim como o sol deve ser usada como moderação, ninguém dorme bem em cima de um lençol vermelho. Fica rinheira, certo? Se a gente ficar olhando muito tempo pelo vermelho, a gente fica agitada, tá? E quem já não viu alguém que viu vermelho tudo na frente de tanta raiva e fez o que fez porque viu tudo vermelho, então, o vermelho deve ser usado com moderação. No cor do sol, a gente também vai ver o laranja, que é filho do amarelo com vermelho, e que ele é denso, né? Ele chega quando a gente precisa de força, de força nos ossos, nos músculos, nas fraturas. E a cor da medula óssea, da sustância, quem é de interior aqui que nunca comeu abóbora com leite de manhã, E ficou bem forte. É isso aí que a gente tem. E quando a noite vem, né? Tomando lugar, o céu se tisna de um azul, um azul que não é azul, um azul que ensina nada, fechado, é um índigo. O índigo, ele é um coadulante natural. Ele é a parador das sangrias desatadas, seja nos vasos físicos ou nos vasos espirituais. Então, o índigo sobre o chakra, ele vai justamente reduzir a perda de energia naquele lugar. A perda da da vampirização naquele lugar. E quando passa a noite, e a noite sempre passa, a gente tem um sempre isso na nossa cabeça, o lilás da aurora é que vem nos saudar. Quem é o lilás na cromoterapia? Ele é saneante, ele é anti-infeccioso, ele é um paralisador de infecções. Então, veja, nós vamos dormir com o índigo, pedir pra gente que as sangrias desatadas devem acalmar e a gente acorda com o saneante. E quando a gente amanhece o dia, parece que tudo muda. Então, Deus colocou isso na nossa vida. A gente amanhece com o banho de um saneante. No hospital, quando a gente dorme em um saneante, é pra justamente tornar aquele ambiente mais limpo. Então, é isso que o lilás faz com o nosso dia. Então, o que é cromoterapia? É um método de tratamento que utiliza cores, cor, na física, é radiação em comprimento de onda do espectro visível. Então, cor é energia visível para nós. Porque tem cor ultravioleta que a gente não vê e tem outras tantas, desculpa, tem energia ultravioleta, tem outras tantas energias que a gente não consegue enxergar. A gente sabe disso. Se não, a gente veria aqui o espírito que somos e a gente não consegue ver. A gente vê o físico e, no máximo, para aqueles que têm uma visão ampliada, o periscírito. Mas o espírito, a gente não consegue ver porque a energia é pura. Então, está além do alcance da nossa visão. Então, a cromoterapia utiliza radiação um componente de onda para tratar diferentes doenças e condições psíquicas. É um dos sistemas terapêuticos realmente mais antigos, desde Egito, China, Índia, que isso era utilizado porque é da natureza. As onças recentes, e então a gente foi atrás disso, em fotobiologia. O que é fotobiologia? É o estudo da interação da luz com os seres vivos. Tem uma parte da biologia chamada fotobiologia, de pessoas que se dedruçam só para estudar sobre isso. E também na fotobiomodulação, que é o quê? Tratamento de luz com diferentes cumprimentos de onda para promover diversos efeitos terapêuticos, principalmente na pele. Então, tem clínicas utilizando fotobiomodulação, focor, lilás, focor, máscuro roxo para crescer cabelo porque ativa as células perna. Opa! Está vendo, gente? Porque ativa as células. certos capilares. Então, nós temos isso sendo utilizado na medicina, principalmente na medicina dermatológica. A gente já tem pode ir a trás. Então, passando aqui rapidinho por um pouco de história. A gente está falando de promoterapia aqui, mas se a gente não se pensar lá em Avicenna, que foi um cara, um super herói. Porque filósofo, matemático, médico, era, né? Um super sumo. Ele investigou a importância das cores desde 1980, depois de Cristo. Zay Newton, em 1672, descobriu que, ao passar por um prisma, um feixe de luz, ele pode ser aberto em todas as cores do nosso arco-íris. Em 76, alguém me viu a velocidade da luz. Goethe lançou a teoria das cores lá em 1840. A gente não pensava em estar com o neve, a gente estava em outra vida. Certo? em 1876, já tinha um livro publicado sobre as luzes. Certo? E, em 1903, teve um prêmio Nobel de Medicina e Fisiologia para Niels Nielsen, que falava sobre o reconhecimento e a contribuição dele para o tratamento de doenças com radiação de luz concentrada, abrindo, então, um novo caminho para a ciência. em 1920, Gadi Ali fundou o Instituto do Espectro da Cromoterapia e ele falava sobre chakras nessa época e ele treinava médicos, certo? E pessoas que queriam trabalhar com a incidência de luz. Em 1938, Harry Swipper, ele deu uma sustentação científica realmente sob a base com o estudo quantitativo para a terapia da luz. E aí, a gente vai em busca de pesquisa, pode passar aqui. Então, recentemente, em 2008, uma pesquisa feita no Paquistão, cronoterapia na regulação do equilíbrio neuromormonal no cérebro humano foi como uma aplicação na psiquiatria. Por quê? Porque as cores agem no nosso espectro endocrinológico, agem no nosso hipocálamo, agem no nosso ciclo de melatonina e serotonina, melatonina para dormir, serotonina para ficar acordada. E na pesquisa, eles notaram que algumas pessoas, quando submetidas à cronoterapia, com cores específicas, no caso, azul, elas acalmavam, amarelo, elas ficavam mais ativas. Então, este é um estudo que foi publicado em uma revista médica em 2008. Em 2008, escolas especiais para pessoas sexoautistas, pessoas chamadas de sexuais, elas têm cronoterapia, só que elas montam uma sala específica para isso, tá? Dio, por favor, acenda ali as outras luzes, como eu sou. e montar uma sala de cronoterapia é muito raro. Então, na sala de cronoterapia, eles utilizam fechos de luz colorida para que as pessoas possam estar olhando aquelas luzes e elas possam se acalmar. Montar essas salas é caro. Então, a equipe utilizou óculos, aqueles óculos de realidade virtual, certo? E montaram salas. Dessa forma, o óculos custa trezentos e poucos dólares, enquanto que para montar uma sala era três mil dólares ou três mil euros, isso aqui foi na Europa, certo? Foi o que está falando, na universidade espanhola. Então, fazer isso como virtual e a pessoa ter o óculos e tomar e ter apreciado luzes em casa era muito mais barato e alcançava um número muito maior de pessoas. E esse resultado foi publicado em 2020 e foi feito sobre os subsídios do município de cliente na universidade. da história. Pronto. A GM, ela é uma mulher, certo? Ela lançou a base mecânica da cromoterapia que faz parte que está aqui permeando a nossa palestra que a gente vai ver mais adiante. E também Samina, que também é do grupo de AGM, lançou, isso aqui foi em 2019, na 2005, uma pesquisa como cores como fatalizadores de reações em que os resultados sugerem que o efeito da cromoterapia é criar aquele efeito de fotogiomodulação que ativa o nosso processo de mágica nas células para promover o metabolismo. Pode passar ao próximo vídeo. De acordo com o folicólogo, a luz colorida tem uma capacidade particular de equilibrar o sistema nervoso autônomo, o que é crucial na maioria dos distúrbios crônicos e funcionais. Por quê? Porque ao penetrar no nosso olho então ele precisou as pessoas olhando para as flores a luz tem efeito sobre o nosso hipotálamo. Então vamos lá, por favor, marquem uma palestra sobre os chakras para a gente falar sobre isso. Chakra frontal tem a ver direto com o hipotálamo que tem a ver com o nosso olho. Então a gente olha e a curva é direto do nosso hipotálamo que está aqui no meio do nosso cérebro. O hipotálamo é quem dá todas as ordens para as nossas glândulas endócrinas funcionarem. então a ação semelhante tem também sobre os chakras quando a gente coloca sobre o chakra frontal larínico, cardíaco, umbilical nós estamos acionando flexos nervosos porque é isso que o chakra que é na parte astral do nosso corpo na parte física é flexo nervoso e na parte física também correção de glândulas. Então o frontal a hipótese que é diretamente ligada em contálamo coronário, pineal que tem a ver com melatonina que é o nosso centro físico do espírito laríngeo tem a ver com a nossa criante o cardíaco contínuo o umbilical tem a ver com pântex o esplênico com as suprazenais o genérico aquela criatura pega uma cor e direciona para a região entre as pernas de vocês isso deve ser no mínimo estranho. mas a hipótese fica entre o nosso sexo e o ano na reunião do T1 a forma mais confortável que a gente tem para fazer uma incidência sobre ele é fazer uma incidência na diagonal apontando para o entrepernas de vocês então a gente está fazendo isso para ativar as glândulas sintexuais testículos e ovários que são as glândulas endócrinas que vão receber essa luz e vão então ativar a produção ou diminuição de produção de substâncias que vão interferir em todo o nosso organismo e o chakra básico que a gente aponta para o COX quando a energia radiante é absorvida então radiação de luz que é esse dentro de luz sobre nós quando essa energia radiante é absorvida os níveis de energia são elevados pelo menos temporariamente e são capazes esses de atuar como catalisadoras das nossas reações endemáticas pelo menos enquanto essa energia estiver mais alta depois a nossa energia vai voltar ao estado normal por isso que a gente fala de que é necessário que a gente mantenha a sintonia que o nefa não deve ser um lugar físico mas um lugar dentro de nós em que a gente pode acessar através do que vocês vão ver como medicina vibração uma vez que a radiação é absorvida pelos cromóforos então nós temos na nossa pele receptores chamados cromóforos a energia transferida para ter esse calor ou reação fotoflímpica tá Heuri eu montei a palestra de tal forma que a gente vai voltar a alguns conceitos eu falei uma coisa e daqui a pouco eu vou repetir aquela coisa de uma outra forma que é pra gente ir fixando se acostumando com isso que eu tô falando de física então Heuri ele baseado nos estudos dele dentro do sanatólogo que ele via dia ele viu que quando incidia ação colorida sobre os indivíduos eles queriam se acalmar ou se agitar então ele foi testando as cores e quando essas cores eram visualizadas pelos indivíduos elas tinham um efeito maior sobre ele aí eu fiquei Aline Seline Fátima eu fiquei pensando em casa talvez agora a gente vê e o pessoal que fez os olhos a gente deva pedir abre os olhos e veja a cor sair seguindo sobre você e contar também com os olhos dessa pessoa pra me ajudar então eu descobri que tanto o sistema nervoso autônomo quanto o sistema endócrino estavam ligados no cérebro através dos olhos a gente ainda não tinha muito conhecimento nessa época tá então está sim lá que está a luz que penetra no corpo através dos olhos estaria restaurando o equilíbrio desses sistemas e de outras funções de cérebro aí eu coloquei já sei então é por isso que Deus fez tudo tão colorido pode passar a gente tão colorido porque não tem néga nos nossos olhos a gente vê uma flor colorida se a flor não fosse colorida em certo nenhum não varia sobre ela tá então o colorido chama atenção e quando chama atenção a gente realmente né fica embevecido então em física radiação é propagação de energia de um ponto a outro através de uma onda eletromagnética ou partícula as radiações podem ser emitidas tanto artificialmente quanto naturalmente com a luz solar independente do tipo elas vão interagir com o corpo incluindo o ser humano e vão depositar nelas a sua energia e essa interação vai depender do tipo de energia e do tipo desse corpo radiação eletromagnética é a energia que se propaga através de uma onda eletromagnética que foi constituída por um campo elétrico e um campo magnético então vamos lá o que é que nós somos feitos? nós somos feitos de energia nós somos corpo trino a gente já sabe isso corpo físico energia condensada a ponto da gente achar que isso aqui é duro e não é é só é só pra gente poder perceber ter espírito que é a energia que está escriturada e espírito que somos nós que é a energia pura então em suma nós somos energia então e temos um campo elétrico e um campo magnético os evidentes aqui que o vivem que olha a aula e diz tem um buraco na hora do implante certo tá verde de magnólia tá roxo de Maria José tá por quê? porque faz parte da nossa emanação de pensamento de sentimento que é o quê? energia estamos dentro de um centro espírita estamos numa reunião doutrinária nós já tivemos aqui os ilha aonde se palestra a gente sabe que nós somos em última análise unésima a cor é uma sensação produzida pelos raios luminosos e nos órgãos visuais por isso que essa cor que eu tô postida aqui não existe só da mesma forma com todo mundo embora essa cor aqui ela provenha de um pigmento nem vou entrar nisso diferente entre cor e pigmento que aí é outro só então a cor ela entra nos órgãos visuais e é interpretada pelo cérebro trata-se de um fenômeno físico em que cada cor depende do seu comprimento de onda e a depender do comprimento de onda ela tem uma capacidade de penetração e a depender dessa capacidade ela tem também uma ação no nosso corpo por isso que vermelho vermelho tem um comprimento de onda curto ele é denso quando a gente olha para o vermelho a gente vê que a gente dá uma energia feliz mas o azul ele envolve a gente e o violeta é o que tem a frequência mais alta por isso que se fala tanto da chama violeta nesse mundo como sendo uma forma de visualizar uma energia que nos atalha então vamos entender mais um pouquinho toda célula viva precisa de energia ok? todo mundo aqui sabe disso a energia necessária para as funções complexas da célula a gente absorve a gente absorve nutrientes comendo pela boca comendo pelo ouvido comendo pelo nariz comendo pelo olho comendo pelo tato tá? a gente a gente se alimenta de diversos tipos o tipo de música que eu ouço o tipo de companhia que eu tenho o tipo de lugar que eu vou o tipo de cheiro não é? não é à toa que a gente disse tá feirando mal tá feirando bom tá? e o que eu vou numa minha boca em termos de nutrientes na sua forma primária essa energia química não chega para a célula então pegar uma cenoura e comer não é essa cenoura que vai diretamente para a minha célula ela precisa ser mastigada embolida emulsificada no nosso no nosso estômago absorvida pelo intestino e ela chega como molécula para entrar na nossa célula tá? quando ela entra na nossa célula ela vai para essa coisinha bonitinha a vizinha que tem ali a vizinha que foi como representada chamada mitocôndria que é a nossa usina hidrelétrica para transformar em energia porque a molécula ainda não é a energia que eu preciso a molécula contém energia entra na mitocôndria que é a nossa usina hidrelétrica e ela transforma isso em ATP adenosina trifosato que é a nossa unidade de energia no corpo certo? a gente poderia brincar com o outro tá cheio de ATP certo? eu tô com baixa energia tá com baixa de ATP e por que isso? vamos pensar no hidrelétrica? se eu pegar aqui meu computador com essa tomadinha que ele tem e plugar lá na hidrelétrica o que é que vai acontecer comigo? eu vou explodir justamente oh, mas a hidrelétrica é o lugar que mais tem energia tirou lá a energia da água e tal mas acontece que é uma energia bruta é o alimento sólido é a música em si é o que eu vejo em si o que é que eu preciso de estações de estações transformadores canela quadro de luz disjuntou até chegar na minha tomada nessa tomada 110 volts ou 220 volts e cuja unidade são hertz então o hertz da eletricidade é o ATP para o meu corpo físico e aí então eu posso pegar meu pequeno computador e plugar ali e ele não vai explodir nem eu vou morrer eu como a cenoura e ele passa por várias situações até chegar na nossa hidrelétrica que é a mitopôndria a mitopôndria transforma nisso que é o que eu comi o meu elemento final em energia em outras palavras a presença ou a luz de radiação de uma frequência especial cumprimento de onda intensidade inclusão polarização é o fator decidido na maioria das reações por isso a gente fala que alimentos são mais energéticos do que outros clareando mais um pouco durante um tratamento indireto pela alimentação pela respiração a energia química é fornecida às células do corpo indiretamente no qual alimentos e drogas então não é pra ninguém parados lá todos os médios não os remédios eles são necessários eles desempenham um papel importante mas existe o tratamento direto os excessivos do corpo absorvem diretamente a energia radiante a cromoterapia é um desses tratamentos então a cromoterapia os excessos visíveis da radiação eletromagnética que a gente chama como o elemento de corpo pra gerar impulsos elétricos e correntes magnéticas ou o campo de energia que são os principais ativadores dos processos bioquímicos de hormonagem no corpo humano são estimulantes ou são sedativos a depender da covenção e do lugar que eles e o que é medicina vibracional ou medicina quântica porque eu tô falando de medicina vibracional medicina vem de medel que significa saber o melhor caminho em algum momento alguém pegou essa palavra medicina e transformou em um profissão e em um lugar completamente fechado que médico é o senhor de absolutamente tudo ele que precisa dizer absolutamente tudo porque ele é quem sabe mais do que todo mundo médico sabe muito pra ele saber ele precisa falar muito mas medicina tem que escolher o melhor caminho cromoterapia é uma das medicinas por isso que a gente ouve falar medicina do rapé medicina do cacau é medicina vibracional a gente sabe que o nosso corpo físico e o nosso corpo espiritual é feito de energia a um nível micropósmico toda a matéria é simplesmente luz congelada formando formando tantos de energia altamente complexos e infinitamente orquestrados gritos e infinitamente orquestrados nós sabemos que não estamos à toa que nós fazemos parte de uma rede e essa rede aqui no planeta terra é orquestrado pelo maestro chamado Jesus medicina vibracional então funciona usando formas especializadas de energia para reequilibrar campos de energia específicos que ajudam a fisiologia celular isso gente é física de partícula é física plântica não dá pra gente aprender realmente em 30 minutos falando com certeza não mas é isso medicina vibracional e o que é medicina vibracional? uma prece qual é a mãe aqui quem sabendo que o filho estava mal em algum lugar ou que foi pro carnaval ou que foi pra uma festa não sentou na cama ou ajoelhou de junto dela e orou a Deus e sabia que a oração pra Deus pra proteger o filho funcionou ia funcionar quem aqui nunca achou isso todas as minhas aqui estão encalambiando vocês que estão me ouvindo então prece é medicina vibracional passe é medicina vibracional porque é a minha vibração que eu estou dando para o outro isso através de algo chamado biofóton por isso que a gente diz pra dar parte eu preciso estar bem eu não posso chegar aqui toda estrovelhada pra dar parte porque eu vou dar pra alguém não exatamente da minha energia mas eu vou servir de canal pra essa energia água fluidificada todo mundo ali ou boa parte de vocês só com uma garrafinha ali ó junto da água nem é aqui dentro vocês acreditam tanto nisso que vocês não trazem aqui pra dentro onde a gente está fazendo a prédio mas colocam junto da outra água e levam pra casa certo? porque vocês acreditam que ali está fluidificada o que é esse fluido fluido cósmico universal vibração então em alguns desses caminhos para chegar em nós utiliza o chakra que é como utiliza a cromoterapia tá? pode passar isso aqui é o nosso espécie de luz a gente consegue ver essa luz que vai de vermelho ao violeta que é o que está no arco-íris tá? então a gente consegue visualizar cor mais ou menos uma percepção visual provocada por um peixe de fótons fótons em unidade de luz sobre células especializadas da retina retina é a parte do nosso olho que capta a imagem e que manda transforma essa imagem física no impulso elétrico e manda pro nosso cérebro pro nosso centro de visão que fica aqui atrás da cabeça no optical certo? e é lá essa imagem é decodificada ai Maria isso ocorre em uma velocidade tamanha velocidade pode passar velocidade da luz porque pra eu olhar e dizer ah é zé isso tem que ser muito rápido não pode ser através de reação química isso é velocidade da luz então nós utilizamos de velocidade da luz nas nossas reações tá? então todos os órgãos células e átomos eles existem como energia de cada forma tem sua frequência energia vibracional essas cores visuais com seu comprimento de onda único e oscilações diversas e formativas quando combinadas são a fronte de luz e aplicadas seletivamente a órgãos ou sistemas fornecem energia de cura necessária e exigida pelo corpo para se restabelecer o adívio então Babitz colocou que todos os órgãos vitais tem uma ligação direta com a pele e quando a gente incide luz sobre a pele as artérias vasos capilares vão captar dessa energia e vão levar para o lugar no nosso corpo que precisa dessa energia Gajal e os chakras eles funcionam como captadores da nossa energia se eles já são captadores naturais a cromoterapia incide sobre eles as cores necessárias para organizar e harmonizar esse chakra ele capta energia para levar para os nossos corpos sutis mas o chakra corresponde a complexo nervoso que vai captar no corpo físico que vai captar também essa energia e vai levar para o nosso sistema nervoso autônomo por isso a gente se arrala a cromoterapia fornece cores ao corpo eletromagnético ou a aura que é o nosso centro de energia ao redor do corpo que por sua vez trouxer energia para o corpo físico no nefro a gente usa transmissão também via chatas Patterson ele fala assim a luz é a coisa mais próxima de energia pura que podemos identificar quando aplicada ao nosso corpo humano a luz converterá todas as energias desses meios já que cada coisa está associada a uma quantidade de energia um conceito da física que é confirmado pela ideia dos cromoterapeutas de que cores são nefro a energia as cores tem um efeito profundo sobre nós em todos os níveis físico, mental e emocional se nossos níveis de energia estão bloqueados e desgotados nosso corpo não pode funcionar adequadamente e isso por sua vez pode levar a uma série de problemas que a gente chama de enfermidades físicas e físicas emocionais e mentais essa energia eletromagnética pode ser movida através de nossas aulas para o corpo físico por frequência e diminuir usando a medicina das cores isso sem dúvida nos ajuda a entender como as doenças são curadas de acordo com a cromoterapia mas a área que deve ser enfatizada é o estado quântico da radiância eletromagnética em torno de cada corpo vivo ou seja para que tudo isso funcione depende do tipo de energia agindo do tipo de energia em nosso corpo sensibilidade e capacita sombra